É muito importante conectar soluções para que você venha a se diferenciar dos seus concorrentes. Aplicando gestão de modalidades salifárias, para quem trabalha com sistemas de energia solar, tem N benefícios. Um deles é o seguinte, o diferencial que o profissional consegue agregar na própria venda de um sistema fotovoltaico. Temos um aluno, ele foi muito claro, que a consultoria de gestão de modalidades salifárias conectou também com a correção do fator de potência, mas a consultoria em si teve um papel fundamental para que o cliente pegasse toda a pilha de propósito que ele tinha dos concorrentes, descartasse e contratasse o serviço dele. Então, a usina fotovoltaica sempre vem com nada de 114 quilômetros e pico. Olha só, uma usina já de mini geração, com valor agregado e sem dar desconto, sem baixar preço, com uma precificação justa. Ou seja, gestão de modalidades salifárias, como elemento de diferenciação para quem trabalha no mercado de energia solar, é como se fosse um tiro de canhão para potencializar, elevar a escala de consciência do cliente, para que o cliente, ele entenda o teu diferencial e não queira te comparar com os teus concorrentes. Obrigado. 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 Obrigado.